E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vai ser esse monstrão ali ó Jeep Wrangler Sport Limited, que é aquela versão mais completa e o melhor, esse que tá com kit off-road que é aquele kit completasso pra quem quer jogar no barro, subir morro e fazer o que quiser com o carro Então vocês sabem quanto que esse carro custa aqui nos Estados Unidos? Tenho certeza, se você não sabe, vocês vão ficar abismados porque a diferença de preço é gigantesca Tenho certeza que vocês vão gostar desse carro, então não esqueça, se gostarem do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comente nem que seja uma vírgula Isso faz toda a diferença pra que o YouTube entenda que você quer mais vídeos como esse e sugira assim que o canal largar um vídeo novo pra vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo Olha só o monstro aí galera Então é o seguinte, esse aqui é um 2018 Jeep Wrangler JK JK, lembrando que esse aqui é o JK, certo? Então não compare com uma versão que não seja JK Com kit off-road completo, unlimited, que é o mais completo, o mais top dos top, entenderam? Então ele já vem com suspensão diferenciada, várias coisas de acessórios assim que dão um tchan a mais pro carro Esse ali é outro Jeep Wrangler, estão vendo ali? Sport Olha a diferença de um pro outro Uma grande diferença, né? Enfim, é um carro monstro mesmo que você pode jogar morro abaixo e o carro sai rindo Feliz da vida Porque aí diz que esse tipo de carro gosta Então é o seguinte pessoal, eu vou dar aquela voltinha ao redor do carro aqui mostrando pra vocês um pouquinho o carro Comentando algumas coisinhas que eu possa estar vendo aqui no carro e dizendo pra vocês o que eu acho de legal e tal Depois nós vamos ali pra dentro do carro e digo pra vocês quanto que esse carro custa, tá bom? Então esse aqui é um carro V6, ele é 6 cilindros, 285 cavalos Recebi uma ligação, acabou cortando aqui Então como eu tava falando pra vocês, 285 cavalos, ele faz em torno de 17 a 21 milhas por galão Motor V6 de 3.6 Olha só o carrão, gente E como eu falei, ele tá com todos os opcionais Assim, todos os acessórios pra off-road, né? Joga no mato aí com essas luzes acesas tudo aqui Não tem hora que você não consiga ver tudo Então aqui o carro é topzera Topzera mesmo, eu tenho certeza que vocês vão se espantar mesmo, é com o preço dele, gente Muitos aí, se quiserem, já vão chutando quanto vocês acham que esse carro custa aqui nos Estados Unidos Olha o tamanho dessa roda aqui, gente Olha o tamanho disso aqui Até vou ver o tamanho desse pneu aqui pra gente ter uma noção Procurando, procurando, procurando Procurando E não tô achando Meu Deus do céu, Anderson, como tu não tá achando, cara? Fala sério Os maiores números que tem escrito aqui no pneu, tu não achou? Então lá, 315, 70, 17 Então a roda é aqui É roda 17 Tamanho dele, 315, 70 Então ele é largo pra caramba Pode ter certeza que aqui na neve do inverno mais bruta que tiver Você não vai passar trabalho com um carro como esse aqui Gente, é um monstrão mesmo, né? Fala sério, eles fizeram tudo reforçado, tudo, olha só Isso que geralmente você não vê no modelo simples É uma diferença absurda O carro é monstro mesmo Com o esterpezão grudado aqui atrás Reboque Tá aqui A capota dele Você pode Deixar ele conversível, né? Tão vendo aí? Você pode aqui, ó Abrir o bagulho Imagina se isso aqui daria certo Assim, solto aí no Brasil, né? Qual que abre esse tão fácil assim pra acessar o interior do carro? Olha aí E agora? Vamos ali dentro dar uma olhadinha como esse carro é Tô aqui, ó Na Herb Chambers Na cidade de Danvers Trail FX É a marca, se não me engano, desse acessório aqui, ó Não é da própria Jeep E agora vamos aqui dentro dar uma olhada no bicho Olha só, galerinha O que vocês acham? É alto, né? Eu tenho 1,72 Eu tenho que pegar apoio aqui pra subir Eita, vamos, vamos, vamos Tô ficando velho Eita E tá calor, gente, aqui dentro do carro Então eu vou tentar ser breve aqui dentro Aqui ele tem controle das luzes, ó Se você liga, desliga as luzes A ar-condicionado, é claro, né? A ar dele é digital? Não é ar digital Eu sou sincero pra vocês É um carro pra quem quer jogar no... Na diversão mesmo Não é um carro pra dia a dia Eu particularmente não gosto muito desse estilo de carro, tá? Eu gosto de carro mais esporte e tal E carro baixo É o meu gosto Cada um tem o seu, né? Mas eu gosto de carro que tem bastante tecnologia E esse aqui eu não vejo se muitos opcionais Na questão tecnológica Esse aqui é o rádio dele Como vocês estão vendo aqui, é algo mais simples Ó, o velocímetro dele marca até 160 km por hora Ou 100 milhas por hora Mas é um carrão, gente Pra quem curte esse estilo aqui Olha aí O que vocês acham? Esse aqui é conversível mesmo Aqui a barra aqui no meio, ó Aqui é top, né? Dá pra você levar 5 pessoas nesse carro Lá atrás dá pra dar um jeitinho De botar mais os dois marradinhos lá atrás, né? Mas o carro é topzera Eu queria ligar ele pra vocês Porém Eu tô sem a chave aqui E... A loja ainda não abriu Mas pra vocês verem, gente Olha só a segurança Eu vou mostrar pra vocês Como a loja tá fechada já já, tá? O carro tá num pátio aberto Na beira da estrada De portas estrancadas Fala sério Isso tem muito aqui, gente Tem muito Aqui é o sistema de controle de tração dele Que ativa e desativa o controle de tração também Aquecimento dos bancos Controle dos retrovisores Aqui é left and right Aqui é o... Abre e fecha dos vírus aqui, ó Diz que bloqueia e desbloqueia Eu abro e fecha das outras pessoas que não sejam motoristas Desde 1941 É, o Jeep é um carro que o pessoal jogava na guerra Assim mesmo, lá em qualquer terreno E fazia festa, né? Mas enfim O carro é monstro E agora, Anderson? Quanto que custa esse carro? Só quero mostrar rapidinho pra vocês Que a loja ainda tá fechada Deixa eu ver aqui Eu não vou até na frente ali pra... Mostrar pra ele um pouquinho Olha só esse monstro aqui, gente Se vocês quiserem outro dia Um vídeo sobre esse carro aqui, ó De 850 cavalos Vocês comentem aqui nesse vídeo Que eu quero saber de vocês, tá? Esse aqui é monstro Aqui, ó A loja no domingo Abre às 11 Agora são 10h40 Fechada ainda Então, tá fechada ainda Não tem como eu pegar e ligar o carro pra vocês Mas vou ali Como eu falo Aqui a gente... Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau Vou ali agora Terminar e mostrar pra vocês O preço daquele carro ali Então, já chegando aqui nele de volta Quanto que ele tá custando, Anderson? Chega de enrolação Tô morrendo do coração Galera, não pare pra converter de dólar pra real Porque aqui se ganha em dólar Tá bom? Então, vamos lá 52.345 dólares O que vocês acham? 52.345 dólares Uma grande diferença, gente Lembrando que aqui a gente ganha em dólar Então, não pare pra fazer esse tipo de conversão Que eu não tô mostrando esses carros pra vocês importarem Mas sim pra poder mostrar o poder aquisitivo De quem vive aqui nos Estados Unidos E torço realmente que um dia o nosso país Possa se tornar dessa forma Tá bom? Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe o like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Até mais E tchau, tchau 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 Tchau